Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez, você não aprende mesmo, é Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera Supera, de mulher pra mulher supera Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, se ele não te quer, se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer, 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 se ele não te quer Amém. 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 Amém.